Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, mais um momento com Deus junto com vocês. E nós vamos falar hoje um pouquinho lá em Gênesis no capítulo 1, o versículo 1 e 2, que diz assim, lá no início da Bíblia, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Já li esse versículo várias vezes, várias vezes, começando a ler a Bíblia e eu acho que você já ouviu, ou quem não ouviu, corre para pegar a sua Bíblia e lê também. E aqui, gente, uma parte pequenininha me chama muito a atenção, que é que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, quando ainda a terra, ela era sem forma e vazia. Então, quando nada tinha sido feito, nós não tínhamos sido feitos ainda, que nós somos a coroa da criação de Deus. Lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito Santo já pairava por sobre as águas, ou pairava, se movia. E eu quero falar sobre esse mover do Espírito Santo, que é aquele que nos consola, que é aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida, que é aquele que Jesus Cristo deixou aqui, quando ele foi assunto aos céus, quando ele veio, morreu e apareceu para os seus discípulos. E quando ele voltou para os céus, os discípulos ficaram desesperados, com certeza, com razão. E pediram para ele, né? Nossa Senhora vai nos deixar, ó, vamos ficar sozinhos aqui. E ele disse, rogarei ao Pai que envie outro, para que esteja convosco, da agora até a consumação dos séculos. E esse outro, nós sabemos que é quem? Espírito Santo de Deus, que está conosco aqui, está com a gente em todos os momentos. É aquele que leva a Deus os nossos pedidos. Como? Ele roga a Deus, clama ao Senhor, com mensagens inexprimíveis, gemidos inexprimíveis, que ele leva aquilo que nós precisamos para Deus. Muitas vezes, e na maioria das vezes que nós somos tristes, atribulados, né? Com muita tribulação, muito problema, muita angústia. Em momentos que você dobra o seu joelho para orar e você não consegue nem falar com Deus, você não tem palavras. Às vezes são só lágrimas, são só choro. Às vezes é nada, nem choro, se você chorar, você consegue. E é nesse momento que o Espírito Santo, ele leva para Deus todo esse seu sentimento como gemidos inexprimíveis. Não tem nem como falar e ele leva para Deus. E é esse Espírito que está hoje, presente aí na sua vida, que toca no seu coração. Quando você ouve a palavra e você chora, quando você sente aquela necessidade de buscar a presença de Deus, de falar com Deus, de ler a palavra de Deus, é o Espírito Santo tocando. É ele se movendo na sua vida. Então, nessa passagem, quando eu li a primeira vez, eu senti, poxa, olha, o Espírito Santo lá no início, na criação do mundo, ele já estava ali pairando e se movendo sobre a face das águas. E é esse Espírito Santo que nós temos que pedir a cada dia mais para estar presente na nossa vida, para estar conosco. Porque a palavra de Deus diz também que o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúmes de nós. Quando nós estamos afastados, não estamos buscando a Deus, ele sente ciúmes como uma pessoa. E que você possa, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, saber que você não está sozinho, que o Espírito Santo de Deus, ele está presente aqui o tempo todo. E basta você clamar, buscar ele em oração, que ele vai estar presente aí com você. Saiba que você não está sozinho. Pegue a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, busque ajuda. Se você, às vezes, não está tendo força para estar sozinho, né? Vai até uma igreja ou vai até uma pessoa que você sabe que é uma pessoa de Deus. Peça oração, ore e saiba que esse Espírito que se movia lá no início, na criação do mundo, ele se move ainda. Ele se move na minha vida, ele se move na sua vida. E Deus, ele está pronto para nos abençoar, está pronto para nos ajudar. Basta nós irmos até ele, buscarmos ali a sua ajuda. A palavra de Deus diz assim, olha, aquele que bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. Mas nós precisamos ter a atitude de ir buscar, aí é o Senhor Jesus. Ele está disponível para nós. Havia, assim, um abismo entre Deus e os homens. Mas esse abismo, ele foi ali rompido, ele foi fechado, né? Foi colocado ali uma cruz nesse abismo. E hoje, através da cruz de Cristo, através de Jesus Cristo, nós temos acesso livres ao Pai. Nós podemos ir até Deus, porque Jesus Cristo abriu o caminho para nós. Então, você tem sim liberdade de chegar até Deus, através de Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei da sua luta, das suas dores, eu sei das minhas. Mas o Senhor, ele sabe, ele conhece, ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você tem passado, ele sabe o que você precisa. Muitas vezes nós pedimos muito, buscamos, ah, Deus, o que nós queremos. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Mas o Senhor, além de saber o que nós queremos, ele também sabe o que nós precisamos. E aquilo que você precisa, o Senhor, ele está disposto a preencher na sua vida e trazer aí um alívio, uma paz, uma alegria, aquilo que falta para a sua vida e para o seu coração. Então, essa é a palavra de hoje, peço que você venha curtir esse vídeo, se inscreve, comenta, comenta aqui embaixo, me dê sugestões de vídeo também, tá? E que Deus venha ter falado ao seu coração nesse momento com Deus de hoje. Até o próximo vídeo, até o próximo momento com Deus e tchau, tchau!